Deixa eu poder te mostrar As histórias de um reino, de um rei, de um lugar De um tesouro esquecido num canto de mar De um amante com medo do tempo passar Deixa eu poder te extrair Quem te guarda os segredos que eu vou descobrir Quem te esconde as vontades tentando impedir Que eu te acorde os desejos que eu vou possuir Deixa eu poder adormecer Sem ter medos calados, nem nada a esconder Sem ter olhos parados, olhando, sem ver Mergulhados num mundo proibido a você Deixa eu poder reclamar Desse tempo passado sem te desfrutar Sem sentir teu perfume, te ver, te tocar Sem sonhar os teus sonhos, nem neles estar Deixa eu poder me indicar As migalhas do vento que vem te alisar Se você num momento sem muito pensar Tenho os olhos atentos num outro lugar Deixa eu poder blasfemar Se qualquer dia desses eu necessitar Se buscando saídas eu me equivocar E depois teu perdão eu tiver que explorar Deixa eu querer te olhar Dar-te tudo o que um dia você desejou Ter-te sempre ao meu lado Como você é E te amar como eu sou E agora você tem que estar Você tem que estar Obrigado.